Quanto um youtuber pequeno afilhado de produtos físicos pode ganhar? É isso que eu venho trazer como tema pra vocês desse vídeo. E o intuito desse vídeo é incentivar você a começar a produzir conteúdo. Por mais que você acredite que você não consegue produzir um conteúdo tão profissional agora no começo. Então, vem comigo até o final do vídeo que eu já adianto pra vocês, é muita grana que dá pra ganhar. Então pessoal, antes de eu mostrar pra vocês quanto esse youtuber ganha, eu tenho que dizer pra vocês que a maior fonte de renda dele não é o Google AdSense. Como assim, Doglão? Sabe as propagandas que aparecem no vídeo quando você assiste? Então, certa parte dessas propagandas é direcionada para o youtuber. Então o youtuber vai ganhar uma certa quantia por essas propagandas. Ah, mas Doglão, quanto que é essa quantia? Depende do nicho do canal. Alguns nichos ganham bastante, alguns outros nichos ganham pouco. Em geral, canais que falam de produtos costumam ganhar bastante, porque aparece muito anúncio para a audiência deles. Então, compensa bastante você estar trabalhando com esse tipo de mercado. Então, se não é com o Google AdSense, como que esses canais ganham dinheiro? Com a famosa afiliação de produtos físicos. Doglão, o que é isso? É você se cadastrar em uma plataforma, ganhar um link especial de afiliado e divulgando esse link, quando a pessoa comprar o produto lá no site, você ganha uma comissão. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse fone da JBL. Esse fone é um fone bem caro, custa em torno de mil reais. Então, se eu pegar o link desse fone, mandar para uma pessoa, a pessoa comprar o produto lá dentro do site, por exemplo, da Americanas, da Casa Bahia ou da Fast Shop, eu vou ganhar uma comissão. Com essa comissão, eu monetizo o meu canal e vou fazendo a minha renda todos os meses. Doglão, mas será que isso dá dinheiro mesmo? Dá sim e eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, estamos aqui no canal do Giga Games. Aqui nesse canal, pessoal, a gente vai olhar quantos views, em média, ele pega por vídeo, tá? 2 mil views, 4 mil views, 5 mil views, 7,1 mil views. Então, não são visualizações astronômicas. A gente pode jogar uma média aqui por vídeo dele de 6 mil views. Tem alguns que pegam mais. Esse aqui pegou 9. Esse outro aqui já pega menos. 3, esse aqui bem menos, 1,9. Jogando uma média aí, ele vai fazer em torno de 6 mil visualizações por vídeo. Doglão, e quantos views esse canal tem? A gente vai olhar aqui. Esse canal tem 15 milhões de views, pessoal. 15 milhões. Tem quanto tempo que esse canal existe, Doglão? Sinceramente, pessoal, não faço ideia. Porque esse canal já posta bastante vídeo mesmo. Ele posta em torno de 1 ou 2 vídeos por dia, não tenho certeza, tá? Então, basicamente, é esse aqui, pessoal. Um canal simples, fácil. Olha as Thumbnails. Thumbnails não são nada trabalhadas. Olha lá, Thumbnails simples. Simples mesmo de fazer. Qualquer iniciante consegue fazer isso aqui. Garanto pra você, com uma semana de cama, você tá fazendo um negócio melhor que esse aqui. Não é desmerecendo o trabalho do cara aqui de jeito nenhum. É um youtuber que eu respeito muito, tá? Não quero aqui desmerecer o trabalho do cara. Mas é simples. Principalmente porque ele posta muitos vídeos. Então, fica difícil você manter uma alta qualidade de produção quando você posta todos os dias. Tá bom, Doglão? Mas eu quero saber quanto que esse cara ganha e como que esse cara ganha. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte. A gente vai jogar uma média aqui, ó, de 15 milhões de visualizações. A gente vai jogar 0,8% de conversão. Doglão, mas isso não é muito? Bom, pra quem trabalha com infoproduto, esse parece um número astronômico. Mas eu já adianto pra vocês que não é. Por exemplo, o mínimo que eu já tive de conversão com vídeo de produto físico foi 0,5%. O mínimo, o máximo foi 14%. Isso mesmo, eu já fiz vídeos com 14% de conversão, pessoal. 14%. Então, quando a gente fala de produto físico, a conversão é astronômica. Por quê? Porque a pessoa já quer comprar o produto. Você não precisa convencer a pessoa de comprar. Então, se eu coloco assim, ó. Review do fone JBL. A pessoa já tem intenção de comprar o fone JBL. Você só precisa confirmar pra ela que é um bom fone. Você entende a diferença? Quando você vai vender um infoproduto, você tem que convencer, 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 convencer. Quando a gente fala de produto físico, a pessoa já quer comprar. Você só indica o lugar pra ela comprar com o melhor preço. E se realmente vale a pena aquele produto. Basicamente, é essa a diferença. Então, vamos jogar uma conversão conservadora de 0,8%. Então, com 0,8% de conversão, a gente tem aqui 120 mil vendas, tá? Nossa, Douglão. Então, se esse cara vendeu cada venda a mil reais, ele tá multibilionário. Errado, pessoal. Porque com a afiliação de produtos físicos, as comissões são menores. Pra esse nicho que ele tá fazendo aqui, por experiência própria. Porque eu já trabalhei bastante com esse nicho aqui. No caso de produtos de informática, processador, placa de vídeo, etc. Produtos gamer, em geral, né? Um canal bem voltado pro público gamer. A gente tem uma comissão média de 30, 50 reais. Eu vou jogar de 30. Então, vou jogar aqui 30 reais de comissão. Então, pessoal. Na existência desse canal, ele vendeu 3 milhões e 600 mil reais. Caraca, Douglão. Isso é grana demais. É grana demais, pessoal. Bizarro. Um canal simples que pega poucas views, faturou em torno de 3 milhões de reais. Conversando com esse cara aqui, galera. Eu já conversei com ele algumas vezes no Discord e tudo mais. Algumas chamadas de vídeo. E eu tenho a noção de que ele fatura mais ou menos... Fatura não, né? Que ele lucra mais ou menos 20 mil reais por mês. Por que lucrar? Porque o conteúdo dele é 100% orgânico. Então, ele tem pouquíssimo gasto com isso aqui. E aparentemente, ele mesmo edita os vídeos. Então, o faturamento fica todo pra ele. Basta ele postar uma vez por dia e garantir a constância no canal. No caso, pessoal. Esses 3 milhões e 600, apesar de parecer astronomicamente muita grana. A gente tem que levar em consideração que é no tempo de existência geral do canal. Então, vamos supor que o canal tem 4 anos de existência. O faturamento já cai bastante, tá? Você tem que dividir isso aqui por 4. Vamos ver quanto vai dar de faturamento aqui. Vai dar aqui 900 mil reais por ano aí que ele estaria recebendo. Se é por 5, vamos jogar aqui... Então, dividindo por 5 já dá um valor bem menor. Dá 720 mil de faturamento anual. Que dividido por 12 aqui, daria 60 mil reais por mês. É muita coisa, pessoal? É muita coisa. Mas não é astronômico. Não é algo tão grande quanto parece ser. Lembrando que esse aqui é um canal simples. Tem canais muito, muito maiores que esse. Conversando com ele lá no Discord, ele me falou que ganhava em torno dos 20. Aqui, segundo os números da minha conversão, tá dando 60. Pode ser que ele ganhe só 20 mesmo. Porém, é porque ele não está trabalhando corretamente o canal. Talvez se ele estivesse ativando mais gatilho mental, fazendo campanhas mais agressivas ali dentro do canal, ele estaria lucrando um pouquinho mais ali. Talvez chegando a uns faturamentos de 60 mil reais. Então, aqui eu estou falando, segundo os dados, das minhas conversões. Não das conversões do Giga Games. Apesar de que em alguns canais a gente é até concorrente. E agora eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que ele ganha a grana aqui. Vamos entrar em um vídeo qualquer, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ele colocou aqui, ó. Tersoul RTX 3080 no Brasil e muito mais. Então, basta você descer aqui nos comentários do vídeo dele, que você vai ver que tem vários links de produtos aqui. Esses links eu vou mandar pra lojas. E quando a pessoa comprar lá na loja, ele vai receber uma comissão. Por exemplo, essa primeira loja aqui, ele vai te mandar lá pra Kabum. Quando o cliente faz a compra na Kabum, ele vai receber uma comissão. Então, basicamente, é assim que funciona. Ele recebe a comissão pelo link que ele deixa aqui nos comentários. Por que deixar nos comentários, Doglão? Por que ele não deixa na descrição do vídeo? Porque deixar links nas descrições dos vídeos cortam o engajamento. Então, ele deixa no primeiro comentário e fixa esse comentário. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu quero transformar esse tipo de vídeo em uma série aqui no canal. Então, se você apoia, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Traz mais vídeos dessa série, pelo amor de Deus, que a gente vai analisar. E deixe sugestões de canais aqui pra gente analisar também. Então, é isso. Até o próximo vídeo e tchau!